Fala pessoal, meu nome é Dr. Thiago Alcântara, sou médico, pós-graduado em endocrinologia e metabologia, consultor da Atlética Nutrition e hoje a gente vai fazer um bate-papo bacana, falando sobre a importância das gorduras boas, o consumo das gorduras boas durante o processo de emagrecimento. Desce a vinheta! Bom pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o papel das gorduras no processo de emagrecimento. A gordura foi muito demonizada por muito tempo e o consumo de gorduras boas, dependendo do caso do paciente, só vem agregar no processo de emagrecimento. Eu costumo dizer para meus pacientes que a gente tem três tipos de macronutrientes que o nosso corpo absorve. A gente tem proteínas, a gente tem gorduras e a gente também tem os carboidratos. Bom, dentre esses três, nosso corpo para gerar energia, nosso corpo é meio preguiçoso, ele sempre vai dar prioridade ao carboidrato. O carboidrato é mais fácil gerar energia através do carboidrato. Então se você der para o paciente um carboidrato e uma gordura, ele vai pegar o carboidrato para gerar energia e se essa gordura estiver em excesso, essa gordura vai ser armazenada. Então para esse paciente, o excesso da gordura vai ser ruim. Se a gente está num processo de emagrecimento e nesse processo de emagrecimento a gente está abaixando o consumo de carboidrato do paciente, a gente deve aumentar o consumo de gorduras boas, porque essa gordura boa vai virar energia para o paciente. A proteína só vira energia para o paciente em estados mais catabólicos. É um paciente que está acamado, é um paciente que está sarcopênico. Só esse que é o último caso que a proteína gera energia. Dos outros, a gordura, além de ser mais sacietógena, um grama de gordura gera nove calorias. Em contraponto, um grama de carboidrato gera quatro calorias. Então a gordura num processo de geração de energia, ela gera muito mais energia, por isso ela é mais sacietógena para o paciente. Desde que isso seja feito de acordo com a individualidade do paciente, vem a beneficiar muito o processo de emagrecimento. Além disso, a gordura não estimula a insulina. O estímulo da insulina, o aumento dos níveis de insulina, isso que causa grande parte do quadro de obesidade mundial. Esse consumo excessivo de carboidratos, isso daí vem gerando essa epidemia que a gente observa nos dias de hoje. Então pessoal, desde que bem orientado, o consumo de gorduras boas só vem agregar no processo de emagrecimento. Hoje em dia, desenvolvemos diversos tipos de gorduras boas para a gente fazer esse aporte mais gostoso para o paciente. A gente tem o MCT em líquido, tem o MCT em pó. Isso pode agregar muito, facilitando a vida do paciente e promovendo o sucesso no processo de emagrecimento. Fala pessoal, se vocês gostaram dos vídeos aí, deixa um joinha, isso é muito importante para a gente. Se você não está inscrito no canal, ainda se inscreva aqui no canal. E se ficou alguma dúvida também, pode deixar os comentários. Vai ser um prazer a gente responder, o nosso time responder a vocês, esclarecendo qualquer dúvida. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!